E a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto adiou para 11 de novembro o encerramento das inscrições para o vestibular 2017, viu? A instituição alterou o período para que as inscrições dos cursos de enfermagem e medicina coincidam com as do novo curso de psicologia que terá sua primeira turma já no próximo ano. A repórter Carla Esquizato tem mais informações. As provas para os três cursos serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro. Ao meu lado está o Dulce Mar de Souza, que é o diretor-geral da FAMERP. Por que então a prorrogação para a inscrição do vestibular? As inscrições foram adiadas para dia 11 de novembro para coincidir os três cursos, porque a aprovação do curso de psicologia se deu já no final das inscrições para o vestibular de medicina e enfermagem. Então, para coincidir os três cursos, nós adiamos então as inscrições de todos e que se dará então finalizando no dia 11 de novembro. Quantas vagas são para cada curso? Nós temos 80 vagas no curso de medicina, 60 vagas de enfermagem e agora 20 vagas no curso de psicologia. Quais são os locais então que as pessoas vão fazer essas suas provas? Essas eram sete cidades, incluindo o Rio Preto. Rio Preto e São Paulo, mais outras cinco cidades. e os vestibulandos poderão ter acesso às cidades no site da VUNESP para poder fazer as inscrições e não há necessidade de se imaginar que a prova pudesse ser só em Rio Preto. Então, são sete cidades ao todo. Tá certo então. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando então que as inscrições vão até o dia 11 de novembro e elas podem ser feitas no site da VUNESP www.vunesp.br Carles Quisato para o SBT Interior.